Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar é o canal Full Spirit Brasil, galera, satisfação, logo no início agradecendo a presença de vocês aqui, Kawasaki Ninja 400, recém-lançado, escape da Toro Performance, modelo T1 em inox, olha que acabamento, que brilho lindo, fantástico galera, olha esse acabamento, fixação fácil, tem vídeo completo aí no meu canal, mostrando até a instalação dele, e um ronco na garagem, e é disso que eu estou falando agora, vou falar né, eu tirei aqui a moto, coloquei aqui na rua, vocês podem ver os veículos passando, porque eu tive solicitação e pedidos para eu ligar a moto e mostrar o ronco como que ficou em ambiente aberto né, Esse escape ele proporciona um ronco não muito estringente, não muito alto, é um ronco bem gostoso, não deixa de ser esportivo, e a medida que você vai acelerando essa pecinha aqui, você vai aumentando gradualmente o som dele, então vai ficando um som esportivo e gostoso, além de ficar com essa aparência bem bonita, olha como é que ficou, Olha, está aprovado, parabéns pessoal da Toro Performance, vamos ligar, e ver o que interessa, estou fazendo esse vídeo aqui com a moto parada, em breve eu vou fazer um outro vídeo também com a moto em movimento, É difícil mostrar o ronco exatamente pelo vídeo, mas já dá para vocês terem uma noção, uma ideia de como ficou, Eu liguei, já dá para vocês perceberem que é um som bem agradável, e aqui lembrando hein galera, eu só troquei a ponteira, tá, só tirei essa parte daqui para trás, faço fixação, montei em casa mesmo, Olha, os coletores originais da moto ali, não precisei mexer em nada, ele vem com um laudo de ruído, então você pode andar com o laudo tranquilamente, Legal né galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí seu like, Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, siga-me lá no Instagram também, edufu.spidebrasil, pode me chamar por lá, Lembrando que se você entrar em contato com a Toro Performance, digita lá o cupom FULLSPIDE10, solicite seu desconto, Eu não sei se já passou o prazo, né, mas dá uma chorada lá que você vai ter, fazer bom negócio com o pessoal da Toro Performance, Agradeço aí a confiança, olha mais um escape da Toro Performance, a minha Kawasaki Ninja 400, Lembrando que ele estava com uma promoção para Ninja 400 e Z400 com frete grátis, dá uma consultada lá, valeu galera, Fica com Deus, FULLSPIDEBRASIL, Toro Performance e T1 em inox pra vocês!